Olha aí Fiel Torcedor, o Corinthians começou o jogo na pressão, pressionando muito o time do Mirasol e logo logo o gol do Coringão saiu Fiel Torcedor, dá uma olhadinha aí no gol do Roger Guedes, o calvo da Fiel antes de ver o gol, clica no like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma jogada do nosso Coringão tamo junto Fiel Torcedor, veja aí, Renato Augusto com a bola, carregando pela intermediária vai passar, passou, Yuri Alberto, Roger Guedes bateu, é gol, gol do Corinthians Fiel Torcedor é o calvo da Fiel, para a alegria da Fiel Torcida, Corinthians 1-1-1-1, Mirasol 0 o calvo da Fiel não está de brincadeira Fiel Torcedor, ele guarda mesmo, que golaço do calvo da Fiel uma jogadaça do nosso craque Renato Augusto, com o passe do Yuri Alberto a bola sobrou e o Roger Guedes não perdoou Fiel Torcedor Corinthians 1-1, Mirasol 0 neste domingo de carnaval Fiel Torcedor deixa o seu like se você gostou do gol do calvo da Fiel tamo junto Fiel Torcedor, vai Corinthians! ser corinthiano é bom ou Betão? demais morre, 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 morre Tchau.